Salve rapaziada, Alô mesmo na área, seja bem vindo a mais vídeo aqui no meu canal E família, estamos aqui na área do street e os moleques decidiram brincar um game Eu falei, mano, então deixa eu gravar para o meu canal que vai ser da hora Então, Josué vezes Kaique e é isso, vamos ver o que vai dar Vou descer de trânsito ali Olha o que você vai fazer É de boa Vamos tentar um switch whip ali, ó, na quarentinha Switch whip Para, mano, o cara acabou de acordar aí, velho Hummm O que você não vai tentar? Fala o que você tá falando Não tô correndo com o joelhinho, né, não vou arriscar não É isso E aí Vamos andar um switch Hangover Street ali no caninho Nossa senhora Vai, vou tentar um, vou cobrar de aéreo aqui, né, tá parado Ô, louco Vai, que do aéreo Não, vou tentar lá do aéreo, mas só Vai, de aéreo, velho Vou fazer lá, mas só É, os pés não triscou no chão, acabei de ver aqui no vídeo e ele vai repetir Yes, você é louco, tio Aí, ó Chama Passou? Passou Vem cá Vou mandar um empim aqui, né Dari, essa é braba E aí É, escapou do pedal, vai ter que repetir, hein Yes Yes Só Vai fazer bar Desce a quarenta e cinco Pra cá Você é louco? Você é louco? Vai que acontece algum imprevisto, né Yes Chama Vai analisar aqui o obstáculo Vai analisar aqui, ó É, dá umas duas bikes Lembrando que ele tem B e K B e K Ele tem duas tentativas Ah, é, tem duas? É Puta, não podia ter me lembrado isso Agora eu vou ficar Fogada Tô segura, filho Primeira vez que você faz? Não Só Ah, é de suitão, né Como? Hoje o suitão ia ser bom, né Ah, sim, só Fechou Fechou Tá postando ali Tá valendo mesmo, vai lá Ah Olá Oi Já tem 30 aí Melhor de três Melhor de três Melhor de três Melhor de três Tá na frente, velho Ele tá na frente, ó Não, tinha que apostar desde o início, então Não, mas já tá postado, ó Melhor de três Melhor de três Tá valendo até cartão aí, ó Vai passar no cartão também Não, quando vai no mercadinho compra ali, ó Algumas coisas Vai ter que comprar uma merenda pra nós Chama Vai lá, Bilota Vai lá, Bilota Eu vou tentar um 70 ibe subindo ali Eita Nada de tentar, porque tá valendo dinheiro Eita Vai tentar de novo com a Postulita, tu safado Meu Deus, cara vai te dar um pouco 180 ibe, Caígui Nossa senhora E a galera tá na torcida, agita, agita Agora tá empate, né É, então Dale Decisão agora, família 180 ibe Subindo a 45 Aqui é quase no Bob, hein, família Se liga É, então Eita Você é louco, tio Nossa, mano Essa é brava Boa sorte Você tem duas tentativas Não, essa é brava, mano Eu faço 180 ibe saindo, assim, de De fly out, né Mais de 45 É os Põe aquela força mesmo Puxa aquele feijão Que tu comeu hoje no almoço Olha lá, olha lá Yeeey Chama Nossa senhora Cê é louco, tio Você desacreditou É, você desacreditou Não, eu vou postar Eu vou postar no Eu sei que ele faz, eu sei que ele faz Não, mas agora tu falou que ia postar no No pilota Tu falou que ia postar no piloto Mas já mudei, já mudei de galo Já mudei de galo Já, é assim, é? Filma, filma Bora ver Só não vai cair de novo Não, agora vai Caralho Ó Vai quebrar o enraio Ah não, switch não Ô, o Kawai virou streeter Botou Quatro pegs, filho É, o nome dele é Kawai? Aham Aham Não, do molequinho, caralho Não, não dele Eu tô falando o nome Ah, o Kawai também me manda um negócio aí, galera Como é que tá a briga de galo? Como é que tá a briga de galo aí? Tá bem cá, bem cá O pilota é bruto, ele não é técnico Agora é sua vez, filho Tô pensando o que eu faço, não sei A gente ia fazer um plano ali, né, mano? Eu vou ser mais justo e vou fazer um plano Não, mas se fosse ele, ele ia fazer um plano Ele ia fazer, assim É, também Não, mas faz uma que ele possa tentar também Faz uma bem facinho que seja difícil pra ele, tá ligado? Não, tem que ser uma manobra que ele tem que fazer pra ele poder tentar também Também Mas é bom ganhar já, né, Pagarinho? É bom ganhar já Tentar um difícil que eu possa errar, mas pode Tentar um fake menu da boca Chama É isso Se errar tá ligado, passa a chance pra ele É isso, Fé Chama Nossa senhora Os cara aplaudiu porque realmente essa é difícil, família Você é louco É difícil não, é difícil mesmo É difícil e meio? É difícil e meio É um pouco mais do que difícil, né? Ainda mais de primeira ainda Ainda mais de primeira ainda Você é louco Não passa Ah, então perdeu Ih, a briga de galo deu ruim, né, Pagarinho Eita aí, ó Viu, não desacredita, não desacredita Já vai o cara aí, o doisão dele aí Paga meu dinheiro nessa pô Bora receber Ó aí, ó Chega aí, chega aí Desacreditou, desacreditou, ó Não, não, não Desacreditaram, só porque ele tava perdendo Era melhor de três ali, ó Não, realmente Vai pagando, vai pagar Vai pagar, vamos, bora, vai Ele que pegou o dinheiro, Marcos Bora, Marcos Chega, 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 chega O cara que é o dono do caixa tem Paguei Cadê, cadê Acabou o melhor de três, ele guardou a grana Vamos comprar uma merenda É, compra Compre um lanche pra todo mundo Todo mundo sair feliz É, todo mundo já postou É, todo mundo já postou Pronto, demorou A coxinha ali da viela ali, ó Mas é sério Ó aí, o malote, tio Agora eu vou pagar você Vou pagar lanche pra todo mundo Então pronto Então ele ganhou, ele vai pagar o lanche É, mas parabéns por dois Os dois andaram muito Eu te dou, mas você me devolve Parabéns por dois Os dois andaram muito Mas o melhor dos três, ninguém ganhou É, o melhor dos três, vai Por quê? Porque ele vai dar o dinheiro e depois devolva Vou lá comprar o lanche Não, pronto, então fechou Vou gravar você vindo com o lanche então Fechou Olha lá, entrega dos prêmios Aí, ó Aí, abre, abre, abre Os competidores Estoura, estoura aí o bagulho Estoura, estoura Ah, não sabe nem estourar o bagulho Ô, comédia Ó, o pão de rosca pro segundo lugar Flarum Ei, Marco, chegou a premiação Premiação, Marco Não, eu gosto de beber copo Que é um bagulho saudável O Alain é viciado em copo Dambajá Viciado, drogado Pão de queijo Esse prêmio aqui foi dedicado pro Alain, né O Alain aqui, pera Um brinde, Alain Um brinde Agora pode finalizar o vídeo Finaliza aí Fala aí o que você tem pra falar pra galera Não, fala aí o pão de queijo Fala aí o que você tem pra falar pra galera É o seguinte, mano Os caras são muito bons, mas ele levou hoje O Bilota ficou com pão de rosca Tem o elo da corrente do navio É isso, mano E Alain é o melhor É pra postar, viu Então vou postar E até no próximo Até o próximo Até o próximo, Max Aí finaliza aí, vai Fala aí Fala aí pra finalizar o vídeo Até o próximo Até o próximo Tem que bater na câmera Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho